Música Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Galera, vou fazer um videozinho aqui Tomara que eu consiga mostrar pra vocês O que aconteceu com o pneu da frente da minha moto Vou virar aqui a câmera pra vocês darem uma olhada Espero que esteja dando pra ver aí Começa aqui E aí vem Até aqui Um racho no pneu Espero que esteja dando pra ver aí Bom O que é o fato aí? Vocês já estão vendo que já tem ali Um par de pneu que eu comprei Qual é o detalhe aqui? Vou mostrar pra vocês A quilometragem da moto Cinco mil e setenta e seis Kilômetros Então Perceba aí O pneu tá novo ainda Os sulcos dele Não sei de fato Já entrei em contato com o fabricante Já estamos negociando aí A substituição do pneu Pra ver se a gente consegue a garantia Mas eu não posso A moto já está A moto já está há duas semanas paradas Que foi O tempo que demorou pra chegar ali os pneus Hoje é dia 3 de setembro De 2015 A moto é uma moto 2013 Pela quilometragem Vocês veem que ela é Pouco rodada Mas é isso Então eu estou Até pra Eu estou fazendo esse vídeo Até pra que eu tenha Um respaldo No dia que for vender a moto É O próximo proprietário Vai estranhar Uma moto com Pouca quilometragem Com Já o pneu trocado Então pode achar que De fato Tem alguma mudança No No marcador de quilometragem Dá pra ver O pneu tá novo ainda O traseiro Pouquíssimo uso Aí eu estou fazendo esse vídeo Pra ter um registro Pelo menos pra mostrar Se existir um questionamento De um próximo Proprietário da moto Do porquê da troca Do Do jogo de pneu O de trás Não tem nenhuma avaria Mas eu Já que eu vou comprar O da frente Já comprei o de trás também E aí eu vou colocar pra vender Esse aqui de trás Usado Mas tá Tem muito Muito pneu pra comer ainda Então Vai ficar na Vou colocar aí na OLX Sei lá onde Se você estiver assistindo Se tiver interesse Entra aí em contato Vamos aproveitar Então vamos fazer o Ai Vamos desembalar aqui O jogo de pneu novo Vamos ver como é que a gente Vai conseguir fazer isso aqui Vou deixar no chão Né Vou botar aí O dianteiro Vamos ver aqui 120, 70, 17 Beleza É o Pilot Hold 4 Espero que vocês estejam Conseguindo ver Também É a mesma medida Do original Não vou mudar Dá pra ver a diferença Aí do Dos socos Né Certo Então Esse é o Dianteiro E aqui O Traseiro Tá aí certinho Também É o Pilot Hold 4 Também é óbvio Também na mesma medida 180, 55, 17 Zerado Então aí O Pneu Certo Tá aí Estão fazendo Esse registro E valeu Até o próximo vídeo Galera Só pra concluir O vídeo Que eu Terminei o vídeo Antes de De mostrar Também Uma outra Situação Aqui Que eu comprei Mostrar pra vocês Vamos lá São os Bicos esportivos Aí ó Da sering Aí Por que isso Dá pra ver A posição Do bico Ali Claro que a roda Agora tá Na posição Pior ainda Mas O que acontece É muito ruim Pra calibrar o pneu O bico Assim né E aí Então agora Como eu vou Trocar os pneus Eu vou aproveitar E vou trocar Então As válvulas Então minha moto É toda preta e dourada Eu comprei o dourado E aí Quando eu for Trocar Os pneus Agora Ele vai ficar Parafusado Por dentro Aqui tem um parafuso Com uma borrachinha De vedação Ele vai por dentro E aí Agora então A posição Vai ficar Assim né Então vai ficar Muito mais fácil Pra calibrar O pneu Então ele vai ficar Aqui ó Nessa posição Aí você vem Com a mangueira Engata Só assim Fica muito mais fácil Pra calibrar o pneu É pior É pior no pneu Da frente Pra fazer A calibragem Então é isso Tá aí Quem tiver Interesse em trocar Custa aí Em média 70 reais O par No mercado livre Encontra Tá aí Tá bom Beleza Aí eu vou Vou pegar Um outro Aqui que eu comprei Espera só um pouquinho Tem um outro Que eu comprei Também Que eu comprei Antes de Saber que eu ia ter Que trocar o pneu Tinha comprado E aí chegou E esse aqui Eu não vou usar Por que que eu tinha Comprado esse Vou mostrar aqui Desculpa aí a câmera Esse daqui Galera É muito mais simples Você não precisa Trocar o pneu Esse daqui Você Ele tem a rosca Aqui Ele rosqueia No pininho Daqui E aí ele vira Será que eu vou conseguir Filmar Para vocês Acho que não Mas vamos tentar Você tira esse Esse pino A tampinha Da válvula E rosqueia Esse daqui Ali E aí ele tem Aqui A outra tampinha E aí fica A válvula Aqui Olha isso Ele fica Ali Para o lado Também Então se você Tá querendo Tem dificuldade De calibrar Também O pneu Quer colocar Um bico Mais fácil Tem aqui Uma opção Também Esse daqui Eu não vou usar Porque agora Como eu vou trocar O pneu Então Eu vou usar Esse daqui Mas esse também Tem a mesma função Simplesinho Enrosquei ali Pronto Acabou Beleza Esse aqui Também Você encontra No MercadoLivre Se quiser Comprar Esse meu Aqui Porque Para mim Vai ficar Inutilizado Entra em contato Também Que a gente Coloca aí Nos correios Envia Para vocês Beleza Valeu Obrigado Tchau Tchau